Oi, já tem um tempo que o Selbit vinha tomando a exposed da ex-namorada, quase do mesmo jeito que fizeram com o Felca, e só agora o Selbit respondeu as acusações dessa ex-namorada, que dizia que ele era abusivo com ela, que ele havia abusado dela sexualmente, e ao que tudo indica, essas acusações se arrastam pelo menos por 7 anos, e foi só agora que o cara postou uma nota dando o lado dele desmentindo essa menina, e também mostrando que talvez ela deva ser uma maluca psicopata, e até o momento de postagem desse vídeo, tanto nos stories dela do Instagram e no Twitter, ela ainda não se pronunciou. Minha resposta, 7 anos depois. Há 7 anos atrás, eu estive num relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente, me traiu, me enganou e tenta arruinar minha vida até hoje, mesmo eu sempre tendo ficado quieto, em silêncio. Essa semana, ela me acusou de agressão sexual, e é completamente mentira. É hora de finalmente contar tudo que vivi. Esse relacionamento começou em 2015, eu já tinha acabado de fazer 18 anos, e ela tinha 20, 9 anos atrás. Eu terminei com ela em 2017, 2 anos depois. Depois que eu terminei com ela, eu nunca respondi nenhuma das muitas alegações que ela fez publicamente sobre mim. Eu não queria que os meus seguidores fizessem uma caça às bruxas, e muito menos queria expor um relacionamento pessoal que só traria mais dor. O único pronunciamento que eu fiz foi relatando que fiz terapia. Nunca mencionei o nome dela, e nunca falei nada que ela fez comigo. Eu nunca ataquei ela, ou estimulei qualquer tipo de ataque ou ódio a ela, em todos esses anos. E apesar dela sempre alegar que não quer reviver esse assunto, ela é literalmente a única pessoa que continua falando, inventando e distorcendo cada vez mais as coisas. Mesmo 7 anos depois. E eu sempre me mantive em silêncio. Sempre aguentei calado. Mas essa semana, ela fez a pior acusação de todas, e não existe mais como aguentar. Esse é um documento direto relatando todos os fatos que vivi, com as provas que tenho meu alcance para confirmar eles. Esse não é um pedido de desculpas. Eu não estou aqui para tentar convencer ninguém que não gosta de mim a mudar de opinião. Eu aprendi que depois de todos esses anos que nessa situação, eu sempre vou ser visto como culpado. Não importa o que eu fale, qualquer tipo de defesa ou argumento, vai ser sempre acusado de estar silenciando ela. E se eu fico quieto, que foi o que eu fiz por todos esses anos, isso é interpretado como Ficou quieto porque está confirmando que é verdade. E ela continuou me acusando de coisas cada vez mais absurdas. Então como eu disse, esse não é um pedido de desculpas. É um esclarecimento, um relato detalhado de tudo o que aconteceu, ponto a ponto de todos os eventos que foram expostos pela minha ex-namorada. E daqui vocês podem tirar as suas próprias conclusões. Eu sei que mesmo depois de tudo que está escrito aqui, muitas pessoas ainda vão se recusar a considerar o outro lado. Existe uma imagem construída de que eu sou um monstro psicopata e que é difícil de apagar. Mas esse documento não é para as pessoas acreditarem nisso. Esse é um esclarecimento para quem sempre esteve disposto a me entender. Eu só quero que as pessoas finalmente escutem a minha história e tomem as próprias conclusões. Eu não vou mais deixar isso destruir a vida das pessoas que eu amo, da mesma forma que destrói a minha. A sexualidade e acusação de agressão sexual. Eu vou começar direto respondendo a acusação que está me fazendo publicar essa resposta depois de todos esses anos em silêncio. Eu nunca fui acusado de uma coisa tão absurda assim. E eu tenho completa segurança que eu posso provar que é impossível essa acusação ser real. Depois de anos me acusando de incontáveis coisas, pela primeira vez a minha ex-namorada decidiu me acusar de um crime imperdoável. Ela publicou um tweet contando meu nome, implicando que eu a violentei sexualmente. Sem prova alguma, depois de anos fazendo exposed e atrás de exposed, tentando destruir a minha imagem e a minha vida, ela finalmente decidiu apelar para mentir para a pior coisa que ela poderia. Eu queria muito que vocês parassem de ficar vivendo uma agressão sexual que eu sofria, sem ter noção das coisas como se fosse engraçado. Infelizmente, eu achava normal sentir dor e sofria uma pressão do caralho para alimentar a autoestima dele. Publicamente, então, falava merda, achando que iria agradar. Tomei vergonha na cara, bando de imbecil. Eu nunca vou esquecer dela dando detalhes de como era doido dar a buceta para o celbit, porque o pau dele era grosso. Eu sou assexual. Todos os meus amigos pessoais sabem há muitos anos que eu sou assexual, e que já até mencionei em alguns lugares publicamente. Minha sexualidade nunca foi o assunto que conversei muito sobre, mas também nunca me esforcei para esconder. Resumidamente, isso não significa que eu não consigo ter sexo, mas eu simplesmente não tenho interesse ou vontade. Eu sempre fui assim desde criança, e apesar de me interessar romanticamente e me apaixonar normalmente por outras pessoas, eu não sinto vontade de ter relações sexuais de nenhum tipo. Eu sempre cresci sentindo que tinha alguma coisa diferente comigo em relação a outras pessoas. Questionei muito minha sexualidade, e não entendia se eu era gay, ou se tinha alguma coisa fisicamente errada comigo. E acreditava que talvez eu fosse entender quando pudesse perder a virgindade. E isso aconteceu com essa ex-namorada. Desde a primeira vez que eu tive uma relação sexual, eu já percebi que esse era realmente o jeito que eu era. Comecei a pesquisar e ler sobre a sexualidade na internet, e falei com uma psicóloga sobre isso. E apesar disso, eu consigo ter e já tive relações sexuais na minha vida, mesmo não sentindo nenhuma vontade ou necessidade fisiológica de fazer sexo. Inclusive, atualmente, eu tenho uma vida sexual saudável com minha atual namorada. Já com minha ex-namorada, que me acusou de agressão sexual, nós tínhamos relações constantemente, e sempre que ela queria. Era sempre ela que iniciava, e ela sempre me cobrava que tinha algo errado comigo. Era um assunto que ela sempre trazia à tona, na época pra me humilhar entre amigos também. Às vezes com piadinhas, mas em outras vezes muito mais expositivas. Em outra ocasião, por exemplo, saímos com pessoas, e ela pediu pra que uma dessas pessoas pra me dar uma aula de sexo, pra eu fazer as coisas com mais vontade. Também pedia constantemente pra que eu fizesse exames e tratamentos médicos, pra eu tentar me consertar. Todas as relações sexuais que eu tive com ela, iam até ela se sentir satisfeita. Então ela pedia pra que eu terminasse sozinho. Eu conversei com ela inúmeras vezes sobre ser assexual enquanto estávamos juntos. Comentei que havia falado na terapia, e que estava lendo mais sobre comunidades na internet. Ela não acreditava que isso era possível, e insistia que tinha algo de errado comigo. Mesmo depois de terminarmos o nosso relacionamento, quando conversamos de novo em 2018, ela ainda invalidava a minha sexualidade. Eu perdi a conta de quantas vezes ela me fez sentir obrigado a fazer sexo com ela, mesmo quando eu claramente não queria. Só pra que ela se sentisse satisfeita. Pelo medo de que se eu não fizesse, ela iria me trair. Mesmo sabendo que esse era o assunto que eu não gostava de expor, ela ainda falava publicamente da nossa vida sexual. Só pra que eu me sentisse mais pressionado. Aí ver logo que tem algo de errado. Eu não consigo entender porque ela decidiu mentir justamente sobre algo que ela sabe que eu nunca seria capaz de fazer. O abuso que eu sofri. Além disso tudo, eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 9 anos pela minha vizinha, quando eu morava no interior. E ela sabe disso. Essa é uma história que eu evitava ao máximo expor, e nunca tive coragem de sequer contar isso pra minha mãe. E minha ex sabe que eu nunca queria expor isso pra internet inteira. Não importa o que acontecesse. Foi algo que me deixou com traumas gigantescos, e que ainda é muito difícil falar sobre. Pouquíssimas pessoas do meu ciclo social sabem disso, porque é algo que me machuca muito lembrar. Em 2019, eu também contei parte de uma parte dessa história pra alguns mods e pessoas da minha comunidade do chat off stream que eu confiava. E agora, depois de anos de eu ter vivido esse inferno, sendo humilhado diversas vezes por ela, questionando a minha própria sexualidade. Me sentindo usado, ela fez uma postagem implicando que eu fiz um crime mais baixo e nojento que existe. Um crime que eu sofri. Uma pessoa que ela sabe que nunca seria capaz de cometer isso. Mas ela se sente livre pra me acusar, porque até hoje, eu sempre fiquei em silêncio. Ela sempre alegou que nós tivemos um relacionamento tóxico, mas agora, em 2024, ela me acusa de agressão sexual, sem nenhum tipo de prova. E nunca tendo falado disso antes em todos esses anos. Mesmo depois de sete anos, ela continua controlando a minha vida, me forçando a me humilhar publicamente, e falar sobre o lado mais íntimo da minha vida. Me fazendo expor minha sexualidade, e o fato de que eu fui abusado quando criança, só pra poder comprovar que eu nunca faria algo terrível assim. Pra mim, esse é o limite. Sempre tive empatia e preocupação por ela, e ela nunca parou. Eu só quero poder viver a minha vida em paz. Início do relacionamento e outras acusações. Eu conheci minha ex-namorada em 2015, em um evento chamado XMA. Eu tinha um painel pra conversar com alguns seguidores, e tirar algumas fotos depois. Nesses eventos, todos os convidados ficam separados em salas separadas. Lá eu conheci ela pela primeira vez, logo de cara já começamos a flertar um com o outro. Nós conversamos por cerca de 30 minutos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, e nunca tinha namorado. Ela era mais velha, tinha 20, e já tinha namorado várias vezes. Nós pegamos o número do WhatsApp um do outro, e eu saí pra fazer o meu painel. No final do evento, nós nos encontramos de novo, e continuamos conversando mais um pouco. Durante a noite, fui enviar uma mensagem pra ela, e percebi que a foto do WhatsApp dela, era uma selfie de um homem, e não dela. Achei que ela tinha me passado o número errado, mas mandei mensagem. Em alguns segundos, vi ela trocando pro avatar por uma foto dela, me respondendo logo depois. Perguntei quem era na foto, e ela disse que era um meme que estava fazendo, fingindo ser um amigo. Continuamos flertando, e trocando mensagens por um tempo. Até uma pessoa me alertar, que ela aparentemente tinha namorado. Ela namorava um jogador profissional de LOL, que tinha ido no evento como acompanhante dele, já que o time dele estava participando de um campeonato nesse evento. Quando perguntei sobre, ela me disse que ele era só um rolo, mas que ela ia terminar em breve com ele, porque ela alegava que ele era escroto com ela. Ela dizia que só estava esperando o momento certo pra terminar com ele, porque ele, tava num campeonato, iria afetar a carreira dele. Enquanto isso acontecia, ela me pediu pra viajar até a cidade dela, pra gente se encontrar. Foi então que, em alguns dias depois, nós nos encontramos em Monte Alto, uma cidade pequena do interior onde ela morava, e ficamos juntos em uma pousada. O cara literalmente tem um print da passagem rodoviária, e pagou 82 reais. E foi nessa pousada que ela traiu o namorado dela comigo, enquanto eu perdi a virgindade, acreditando que ela já nem falava mais com ele. Como era a minha primeira vez, ela constantemente reclamava, e fazia piadas por eu ser inexperiente. Foi nesse dia que eu comecei a entender que sou assexual, algo que iria se tornar importante mais pra frente no nosso relacionamento. Nós continuamos nos relacionando por mais algumas semanas, enquanto ela sempre dava desculpas do motivo de não ter terminado o namoro ainda, dizendo que estava quase terminando, e que era só mais uma partida, era só mais um fim de semana. Eventualmente, ela me pediu pra que eu ajudasse ela a escrever uma mensagem de término pro namorado dela, numa chamada de Skype, e finalmente nós poderíamos ter um relacionamento de verdade. Mas o estrago já estava feito, e só eu não tinha percebido ainda. Eu ainda não tinha percebido onde eu estava entrando, e era minha primeira namorada. Eu estava apaixonado por uma pessoa que estava manipulando, e mentindo pro seu namorado anterior, enquanto fazia o mesmo comigo. As acusações dela. Nas acusações que ela fez depois do nosso término, os relatos sempre eram distorcidos, e descritos de maneira ambígua, usando palavras como abusador e agressor, pra dar a entender que pode ter acontecido ou não algum tipo de agressão. Em outras coisas, ela disse que eu expulsei ela de casa, e que ela foi trancada em um banheiro, que eu xingava ela e que eu joguei coisas dela fora. Mas todas essas histórias são distorções do mesmo acontecimento. Ao contrário do que ela alega, que disse que eu expulsei ela de casa, nós nunca moramos juntos. Ela morava a 20 minutos de mim, e apesar de dormir na minha casa às vezes, porque éramos namorados, durante o nosso relacionamento, ela constantemente contava histórias sobre um ex-namorado específico, um abusador, que cheirava cocaína, que assediou sexualmente ela, que invadiu a casa dela, que ameaçou se matar pra ficar com ela, e que ela já tinha chamado até a polícia contra ele. Ela contava como tinha bloqueado ele de tudo, mas ele ainda tentava conversar com ela depois de anos, e até a perseguiu até sua casa uma vez. E finalmente, no momento que estávamos juntos, ela estava usando o celular do meu lado, e uma notificação do Facebook mensal já aparece na tela. Era uma mensagem enviada por esse ex, o que eu ouvi inúmeras histórias sobre ele ser um abusador psicopata. Aparentemente respondendo uma mensagem dela, eu nunca vi alguém deslizar uma notificação pra fora da tela tão rápido na minha vida como ela naquele momento. Foi nesse dia que eu descobri que não só ele estava bloqueado por ela, como eles estavam conversando sobre possivelmente voltar em um relacionamento. Todas essas mensagens eram da mesma semana, enquanto ela namorava comigo. Eu então confrontei ela por estar me traindo, e mandei ela sair do meu apartamento e ir pra casa dela. Ela começou a gritar, a chorar, ela me empurrou, me deu um tapa na cara, e se trancou no banheiro, dizendo que não ia embora. Ela me agredia constantemente, o que na época eu achava normal por estar no meu primeiro relacionamento, pensava que todas as namoradas devem bater nos seus namorados, ainda mais por ela ser uma mulher e menor do que eu. Na época eu não considerava aquilo uma agressão de verdade, mesmo me machucando. Mesmo com ela me agredindo com tapas e empurrões uma vez, eu nunca a revidei e nunca toquei um dedo nela. Eu bati na porta do banheiro, falando que era pra ela pegar as suas coisas e sair da minha casa, e ela se recusou. Esse é o relato que ela transformou em, eu ficava trancada no banheiro. Até porque, a chave do banheiro fica na parte de dentro. Seria impossível e ilógico trancar uma pessoa pra fora do banheiro, enquanto eu estava tentando terminar com a pessoa por ter me traído. E como ela se recusava a ir, eu disse que ia deixar todas as coisas dela do lado de fora do apartamento. E quando ela decidisse sair, ela que fosse lá buscar, coloquei a mochila dela na garagem do prédio. Esse foi o relato que ela transformou em, joguei as suas coisas pra fora. E sim, eu xinguei ela quando descobri que foi traído. E ela me xingava tanto quanto eu xingava ela, se não mais. Qualquer situação que acontecia, ela sempre fazia eu me sentir um monstro, literalmente inventando frases que eu nunca falei e fazendo-o acreditar que disse coisas que não lembrava. Depois disso, nós ficamos separados por alguns meses, mas ainda mantemos contato. E nos vimos algumas vezes. Ela inventou dezenas de desculpas diferentes, desde que, não era exatamente isso que eu entendi errado, até que, ela só estava falando aquilo por ex dela porque tinha medo que ele fosse fazer alguma coisa comigo. Ela sempre fazia exatamente como falar e manipular as coisas de maneira convincente. Eventualmente, nós voltamos a namorar. Mas obviamente, meu psicológico já estava completamente destruído. E com o passar do tempo, o relacionamento foi ficando cada vez pior. O tempo todo, ela se pegava em pequenas mentiras, que fazia compulsivamente. Eu percebia que sempre mudava algumas coisas em histórias que contava. Falava mal constantemente de todas as suas amigas, principalmente da sua melhor amiga da época, ou até coisas específicas sem sentido, como dizer que nunca sentiu atração por nenhum homem além de mim. Falava que outros streamers davam em cima dela em eventos para ver a minha reação. Em uma situação específica, ela flertou tanto com outro influenciador, que ele tentou beijar ela na minha frente. E quando eu confrontei, ela se justificou dizendo que deu a entender para ele que nós tínhamos um relacionamento aberto. Além disso, ela continuava tendo surtos cada vez mais violentos. Muitas vezes em público, por pequenas coisas, como gritar comigo no meio de um restaurante com meus amigos, porque eu coloquei ketchup no canto do prato de batata frita, sem pedir permissão para ela, pegando Uber e indo embora. Ou até mesmo, criava situações para me chantagear, como esconder meu caderno de anotações que eu usava para o trabalho, se recusando a me devolver até eu fazer o que ela queria, já destruir a minha imagem e a minha vida na internet. Mas eu não vou deixar isso continuar com as pessoas próximas a mim. Eu quero ser feliz com as pessoas que eu amo, e eu nunca mais vou aceitar ser tratado como um criminoso. Ela me acusou de agressão sexual, algo que poderia acabar com a minha vida publicamente, acreditando que provavelmente eu não iria responder, porque eu nunca respondi antes. Ela não estava me acusando de ser um namorado ruim, ciumento, possessivo, igual como ela sempre fez. Ela mentiu me acusando de um crime gravíssimo. E agora, ela vai se colocar numa posição onde se documenta um ataque a ela, quando tudo que eu estou fazendo é me defender da maior acusação mentirosa já feita contra mim, de um crime. Eu quero deixar claro que esse documento não é um ataque ou uma tentativa de levar hate a ninguém. Eu simplesmente estou me defendendo, dando o meu relato dos fatos que aconteceram. Eu não queria estar fazendo isso, mas era o único jeito de ser honesto e fiel com todos que me apoiaram nos projetos da minha comunidade. E eu sei que pra quem já não gosta de mim, pelo motivo que seja, ainda não vai acreditar em mim. E como eu disse, eu não estou aqui pra tentar mudar a opinião de ninguém. No fim, aqui nesse documento estão as provas de um padrão de comportamento de mentira e manipulação que aconteceu com muitas pessoas antes de mim e que continua acontecendo repetidamente comigo. Só quero viver a minha vida em paz, sabendo que eu finalmente contei tudo o que viver e cabe cada um tomar as suas próprias conclusões.